Eita, que eu caí de gaiato aqui nesse mundo... Tô de cacho? Como assim? É isso mesmo, você está no mundo tô de cacho e hoje eu vim explicar pra você pra que serve cada maionese capilar. Ah, então você quer me dizer que agora dá pra usar maionese no cabelo. É verdade, existe sim. Tem a maionese, maionese light, veganese... É sério? É sim, olha aí atrás de você. Tá, mas qual que é a diferença entre a maionese tradicional e a maionese light? Bem, a maionese tradicional serve para os tipos de curvatura tipo 3 e tipo 4. No caso, os cabelos mais cacheados e crespos. Ela contém bastante oleosidade e proteína do ovo e por isso que ela é tão nutritiva. Já a maionese light pode ser usada nos tipos de curvatura 2, 3 e 4. Ela também é uma máscara de nutrição e, além de tudo, ela é liberada. Ela não tem sulfatos, parabenos, petrolatos, nem óleo mineral. Legal, né? Ah, entendi. Mas meu cabelo, ele suga muito o produto e eu acho que 500 gramas é pouco pro meu cabelo. Ah, mas não se preocupa, a Tadikachi lançou uma também de 1 kg. É o mesmo pote, só que grandão. Ai, que legal, eu vou levar tudo pra experimentar no meu cabelo. Tá, beleza. Você já falou de maionese, maionese light, mas eu aposto que você não tem uma maionese matizadora pra quem é platinada, né? Na verdade, tem sim. Olha aí atrás de você essa daí roxa da tampa amarela. Quê? Atrás de mim? Gente, não é que tem mesmo? Essa daí é a maionese matizadora da linha Tô de Cacho. Pode abrir pra ver a cor dela. Ela é matizadora e, além de deixar o seu cabelo mega nutrido, ela também combate o amarelado. Ai, que bom, então. Agora eu vou correndo testar. E aí, beleza? Então, sabe o que que é? Me falaram dessa tal de maionese, só que eu tô numa vibe vegetariana, meio vegana, sabe? Tô tentando abolir os animais da minha vida em questão de comida. E aí eu parei pra refletir que os produtos cosméticos também tem proteína animal. Será que teria alguma maionese pra eu testar no meu cabelo? Teria sim. Na verdade, são as veganeses. Essa daqui é de azeite de oliva e essa daqui é de coco. E eu tô lendo aqui na embalagem que ela é sem sulfato, sem parabenos e sem óleo mineral. É isso mesmo? É isso mesmo. Elas são liberadas, então você pode usar e abusar. Nossa, que da hora. Eu faço as técnicas liberadas, então isso aqui vai ser ótimo pra mim. Obrigado. Vou lá testar. Já vou levar a de coco e a de azeite de oliva, que eu sei que o meu cabelo ama. Oi, tudo bem? Sabe o que que é? É que eu tô apaixonada pelas maioneses, sabe? Eu já comprei a tradicional, a light, a da linha SOS. E eu queria saber se existe alguma outra coisa de maionese, a não ser máscara, sabe? Tipo shampoo, condicionador... E não é que tem, menina. Tem tanto shampoo quanto condicionador, sim. Ai, que legal. Então existe mesmo shampoo e condicionador de maionese e ainda light. Ai, eu tô lendo aqui que é pra todos os tipos de curvatura, é isso mesmo? É sim. Ela é pra todos os tipos de curvatura e também pra quem tá na transição capilar. Ai, que bom. É que meu cabelo, ele tá um tipo 2. Eu tô na transição ainda, mas que bom saber que existe. Obrigada. Eu vou correndo testar. Oi, moça. Tudo bom? O que tá acontecendo na minha vida é que as minhas três filhas são cacheadas. Elas pediram pra eu comprar uma tal de maionese. Nunca ouvi falar que maionese servia pro cabelo, mas fui lá e comprei. Comprei shampoo, condicionador, a máscara e elas já falaram que tinha tudo isso. Que era um tal de creme pra preenchear. Cada uma delas tem um tipo de curvatura, sabe? E eu não sei, não faço a mínima ideia que tal de creme pra preenchear de maionese é esse. Será que você pode me ajudar? Claro que posso. São os ativadores de caixas. Eles deixam o cabelo mega nutrido. Interessante. Então quer dizer que cada uma dessas é pra um tipo de curvatura. Tá aqui no rótulo, né? É isso mesmo. Na embalagem já tá escrito pra qual tipo de curvatura que é. Ah, então eu vou levar pra dar de presente pras minhas meninas. Aposto que elas vão amar. Tchau, tchau, viu? Oi moça, tudo bom? Sabe o que tá acontecendo? Eu usei a maionese e amei. Deixou meu cabelo super nutrido, hidratado, macio, brilhoso aqui, ó. Só que sabe o que acontece? Eu gosto do meu cabelo bem baixinho, bem sem volume. Aí eu tava querendo saber se existe outra maionese que deixa com o volume reduzido. Na verdade tem sim. É essa daqui da linha SOS. Tá logo aí atrás de você. É a mais baixinha. Então você tá me dizendo que essa maionese aqui tem as mesmas funções dessa maionese, só que essa daqui deixa com o volume reduzido. É exatamente isso. Pensando na galera que não gosta muito de volume, a Salon Line resolveu lançar a maionese também da linha SOS. E deixa eu te contar um segredo. Toda linha SOS é destinada a galera que não gosta muito de volume. Que máximo! Eu vou correndo testar. Obrigada, viu? Bem, gente, como vocês puderam ver, existem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia pra que serve cada maionese. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas também de quem tinha dúvidas referentes às maioneses. Espero que vocês tenham gostado das nossas personagens que passaram por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta, me fala o que você achou. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa todas as notificações. Aí você fica sabendo quando que eu posto vídeo, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!